Música Música Símbolo de história O garra valente Buscando a vitória Esportiva Santa Cruzense Símbolo de história O garra valente Buscando a vitória Esportiva Intercampo Pra mostrar o seu valor Vermelho, perco e branco És o nosso tricolor No olho das calarinha Em casa ou lá fora Esportiva hoje e sempre Tradição, raça e glória Desde o tempo da ferrovia Carro de noite e avião Esportiva já é a alegria Pra nossa região Esportiva Santa Cruzense Símbolo de história O garra valente Buscando a vitória Esportiva Santa Cruzense Símbolo de história O garra valente Buscando a vitória Esportiva Esportiva Intercampo Pra mostrar o seu valor Vermelho, perco e branco É nosso tricolor É nosso tricolor É nosso tricolor Mais